Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o Claudecer Contreira, é Contreira, né? Isso. Que é da nova diretoria eleita do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o Cresce. Finalmente esse assunto foi decidido na Justiça, o nome do nosso presidente eleito é? Benedito Oladio. Professor Benedito, né? Isso. Que está hospitalizado. Está hospitalizado. É, Claudecer, bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Quando que se dará a posse da nova diretoria? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital, senador Antero. É um prazer estar aqui, mais uma vez, né? Falando do nosso Cresce. A posse, a gente está aguardando agora a publicação do acordo, né? Pelo TRF. Provavelmente nos próximos seis a oito dias a gente dá início nos trabalhos ano-prende. Tá, publicado o acordo? O acordo da decisão do TRF. Sim, e aí, logo após publicado? Logo após publicado a gente tem... Tem algum prazo? Não, não, é imediato. É imediato? A posse é imediato. Mas vocês não vão fazer nenhuma solenidade? Ou dá tempo de avisar aí? Dá, dá tempo sim, dá tempo sim. A revelia do nosso presidente, que você acabou de dizer está hospitalizado, não vai ser uma posse tão gloriosa, mas em homenagem, não tão festiva, né? Mas gloriosa. Com certeza gloriosa em homenagem a ele. E como é que está a saúde do nosso presidente? Ele, como todos sabem, ele fez uma cirurgia, fez quatro safena, deu complicações e teve que retornar pra UTI, ainda se encontra internado, não na UTI mais, mas provavelmente na sexta-feira agora tem uma previsão de alta. Ah, que bom. Então, talvez ele possa até estar na posse, né? Ele vai estar na posse, com certeza absoluta, mas a atividade profissional o médico proibiu. Por pelo menos seis meses aí, provavelmente ficaria afastado. Então, ele vai se licenciar. Vai se licenciar. Quais são os objetivos dessa nova diretoria do Cresce? Senador Antero, a gente vê com grande perspectiva, com otimismo esse início de trabalho, até porque são 36 anos de um único grupo, esse grupo, logicamente, que contribuiu muito. O corretor Rui Pinheiro é um ícone do mercado imobiliário hoje, né? Ele foi o único a ocupar por tanto tempo, acho que no Brasil todo, ele bateu o recorde e deixou a contribuição dele. Mas, como tudo na vida passa, né? E as pessoas têm que se reciclar, eu acho que a coisa, a mudança tem que ocorrer, né? A gente é contra o continuismo e por isso que a gente tem a necessidade de implementar a nossa ideia, o nosso trabalho. E o nosso trabalho vem de encontro a uma necessidade mais emergente do corretor, que essa semana ainda na revista Veja, ou na Isto É, não me recordo agora, saiu uma reportagem que todo corretor de imóveis está assustado, né? O título da matéria é Uber dos Imóveis, para o senhor ter uma ideia. Isso se deve aqui pela desatualização do corretor imobiliário. Ele não tem se aperfeiçoado nos últimos anos, né? E com o advento da tecnologia, da informática, da informação abundante, ele tem ficado para trás. Justamente porque não há essa reciclagem. Então, o nosso papel dentro do Cresce, com certeza, o foco principal será esse incentivo aos corretores. A gente vai buscar parcerias com escolas profissionalizantes, com órgãos públicos, órgãos governamentais, responsáveis por ensino, implementação de cursos, inclusive curso superior. E a demanda nossa é essa e nós vamos tentar atendê-los dessa maneira. Mas como é que funciona a lei? Uber dos Imóveis, quer dizer, o cidadão faria a negociação toda pela internet. Mas ele pode fazer isso? Ele não tem que se credenciar? Quem é que pode fazer? Hoje, dois proprietários se encontram nas redes sociais, se encontram nos sites e eles podem muito bem fazer uma transação. É isso. Justamente porque a informação é abundante, os anúncios são gratuitos, né? O ALX, por exemplo, aqui, né? Vamos citar um, usado fácil aqui do nosso estado. Então, isso ocorre com muita frequência. Então, para dizer para o senhor, que tem um estudo aí que a gente levantou, que em torno de setenta por cento, setenta por cento dos negócios hoje não tem a presença de um corretor de imóveis. Não estou dizendo que esse negócio é impecável, né? É justamente aí que entra o profissional, né? Existem muitos erros, muitos desacertos, muitos prejuízos para ambas as partes justamente pela ausência do profissional, né? Então, o profissional tem que se atualizar, tem que se aperfeiçoar e tem que fazer valer o conhecimento, coisa que o proprietário de casa não tem a obrigação de saber. Então, é justamente aí que se espera que haja, por parte até da sociedade, uma valorização desse profissional. Afinal de contas, você não vai no açougue quando te dá um infarto no coração, né? Você vai num médico especializado. Então, a nossa área é essa. Nós somos especialistas nessa área. Às vezes, com algumas falhas, igual eu estou dizendo, a profissão ficou muito tempo parada, sem se atualizar. E nesse momento, a gente tem essa expectativa de colocar isso realmente para valer no mercado. Incentivar o profissional de corretor de imóveis que ele tem que se atualizar, ele tem que se aperfeiçoar, tem que fazer curso superior, que já é oferecido hoje aqui em Cuiabá. Então, basta que o Cresce assuma essa responsabilidade de promover essa ideia, de incentivar o profissional a realmente se atualizar nessa área aí. O que que precisa para ser profissional de correção de imóveis, como corretor de imóveis? Se um cidadão que está nos ouvindo, fala, ah, eu posso tentar ser porque eu tenho bom relacionamento, tenho boas amizades, o que que ele precisa, qual que é a condição, como é que ele age para si? Hoje, ainda é possível você se tornar um corretor de imóveis com um curso técnico, né? É um curso que tem duração estimada aí de seis meses a um ano, dependendo da condição do curso, né? Que dependendo da situação que ele vai contratar. mas também tem o curso superior, igual eu estou dizendo. Então, tem esses dois caminhos aí. Pois é, ele vai ter que fazer o curso e o Cresce avalia? O Cresce é assim, reconhecido pelo MEC. Como a OAB, por exemplo. Isso, é reconhecido pelo MEC, é reconhecido pelo COFES, que é o órgão nosso máximo em Brasília. O Cresce que autoriza, então? O Cresce autoriza a implantação do curso e as escolas que existem são responsáveis por tocar essa demanda de cursos aí. Pois é, mas depois que o cidadão sai da escola, o Cresce avalia? O Cresce avalia, existe uma comissão. Por exemplo, você faz o curso de direito, vira bacharel em direito, mas só vira advogado se passar no exame da ordem. Nós não temos o exame, nós temos uma banca examinadora, né? Nós temos um conjunto de conselheiros eleitos na chapa, até porque nós somos em cinquenta e quatro, né? Então, esses cinquenta e quatro vão ter funções específicas. Alguns deles vão fazer parte dessa banca que vai autorizar ou não a emissão da carteira profissional. Como é que estão os entendimentos na transição da atual diretoria do Rui Pinheiro para a futura diretoria? Como é que estão esses entendimentos, Claudici? Essa diretoria, senador Anteiro, hoje que o corretor Rui ocupa, provisoriamente, é só ele, né? Não existe mais uma diretoria. Essa diretoria dele venceu o mandato, teve o mandato vencido em dezembro do ano passado. Ele é um provisório. Como provisório, logicamente que ele tem o papel de nos absorver lá dentro e fazer essa transição, ajudar nesse processo. Mas lógico que nós, enquanto diretoria eleita, decidimos ontem ainda que nós vamos invocar o COFES. COFES, COFES é a confederação, é o Conselho Federal e nós vamos querer sim que o COFES acompanhe essa transição porque existiu um período de preparação dos conselheiros eleitos e esse período nós perdemos justamente por essa briga na justiça. Então não houve esse preparo profissional. Tem que ter um conhecimento, o COFES tem que preparar essas novas diretorias que assumiriam e nós não tivemos esse privilégio, né? Então o COFES vai ter que vir pra cá. O COFES é Conselho Federal, né? Conselho Federal, fica em Brasília. E já foi feito o interimento com o COFES nesse sentido? Nós estamos encaminhando hoje um relatório, são 32 itens que a gente enumera aí solicitando o COFES e os motivos, né? Uma explicação razoável daquilo que a gente precisa aqui. Quantos corretores de imóveis tem em Mato Grosso legalizados? Senador, hoje nós temos em torno de oito mil inscrições de corretores. Na ativa a gente imagina que deva ter em torno de quatro mil e seiscentos corretores ainda na ativa, né? E mais de mil imobiliárias também, né? Que o Conselho também fiscaliza as imobiliárias e não somente o corretor. E essas pessoas todas são vinculadas ao Cresce, pagam a noidade ao Cresce? Todas elas são vinculadas ao Cresce, todas elas pagam o Cresce ou devem pagar, né? É assim que é colocado. Como é que está a organização do Cresce no interior de Mato Grosso? O interior do Mato Grosso ficou por muitos anos esquecido, né? Fez parte da nossa plataforma de trabalho durante a campanha estruturar essas delegacias. Porque no interior são delegacias. É delegacias regionais e delegacias municipais. Estavam bem desestruturadas. Agora, no início do ano, a gente soube que o corretor Rui, o interventor provisório, andou mexendo em algumas coisas. Por exemplo, em Sinop, dava vergonha de você entrar na delegacia. Era um pardieiro, um prédio horrível de 30 anos, quando eu... Antes de eu mudar lá, antes de eu chegar em Sinop, em 79, esse prédio já existia. Não tinha nem instalação pra ar-condicionado. Mudou esse ano. Deu uma maquiada esse ano. Mudou o local. A gente soube que ele fez umas locações novas e sedes novas pras delegacias. Mas, lógico, que não vai parar só no físico. Nossa proposta adentra isso. No interior do estado, como eu disse, estão muito distantes de nós aqui, né? Muito distante do fiscal, muito distante do nosso jurídico, que o corretor tanto carece. E nós vamos... A nossa expectativa é munir as delegacias regionais com pelo menos um advogado, que ele vai despachar, no mínimo, duas vezes por semana, pra atender o corretor, e dois fiscais que moram, que residem na cidade. E não ficar esse trânsito, que hoje os fiscais vão de Cuiabá para o interior. E quando se fala em fiscal, senador, é um assunto que eu gostaria de adentrar. Durante muitos anos, o corretor, de maneira geral, ele teme, ele teme, ele tem temor do fiscal, né? E nós queremos colocar algo diferenciado aí para o corretor. Nós vamos pegar a nossa equipe de fiscais e fazer um treinamento. Nós vamos contratar outros, aproveitar os que já existem. E nós vamos colocar que ele tem que prestar um serviço orientativo primeiro para o corretor. Porque o corretor é o nosso parceiro. O corretor é o que mantém o cresce de pé. É o que nos mantém lá. É o que dá vida para o mercado, é o corretor. Então, nós temos que respeitá-lo. Ele é o nosso principal público, é o nosso principal cliente. Então, assim, como o professor Benedito muito bem coloca, ele é um grande pai aí da corretagem, formou muitos corretores. Ele tem o respeito da classe, muito mais do que a minha pessoa ou a pessoa de qualquer outro dentro do conselho. Ele sempre nos orientou durante a trajetória de construir esse momento agora, de que tem que oportunizar para o corretor e não punir. Oportunizar no sentido, inclusive, de absorver algum pequeno erro, orientar, não punir, transformar a medida punitiva em pena alternativa. Por exemplo, o que seria a pena alternativa? Fazer um curso. Ah, o corretor faltou com ética. Ele foi notificado porque ele cometeu uma infração aí que feriu a ética profissional. Antes de puni-lo, tem que ter uma conversa com esse profissional. O conselho tem que trazê-lo para dentro da casa, que hoje ele não se aproxima do Cresce. Por temor, por medo, por falta de convivência, por falta de diálogo, a gente vai trazer esse corretor para perto e vai orientá-lo antes de puni-lo. Como é que está repercutindo na vida do corretor de imóvel essa crise econômica do governo federal? Aliás, a crise econômica do país, né? Que, evidentemente, é em função da inércia do governo federal. Como é que está repercutindo isso? E se os corretores, não é o Cresce, porque o Cresce como instituição, não. Mas e se os corretores estão organizando ir para a rua no dia 13? Senador, nós estamos, sim, imbuídos nessa organização. Nós entendemos que esse é nosso papel, nosso papel, nossa responsabilidade. Nós somos uma classe numerosa, igual a gente falou agora, com pelo menos quatro mil corretores nativa e mil imobiliárias aí pelo Estado do Mato Grosso. Nós temos essa responsabilidade social de levá-lo, de incentivá-lo às ruas. Por quê? Porque a gente entende que o momento é difícil, para nós impactou muito, porque a gente mexe com negócios, né? E negócio envolve dinheiro, envolve liberação de créditos habitacionais, o que hoje inexiste praticamente. Existem notícias muito ruins da Caixa, por parte da Caixa Econômica, até me surpreendeu ontem. É, ontem parece que melhorou, né? É, eu ainda não entendi. Aumentou de 50% para 70%. Exato. Eu ainda não entendi. Tomara que não seja uma medida política, uma medida populista, porque a semana passada ainda a Caixa divulgou nota que tinha zero real de crédito disponível para o ano 2016. Então me chamou a atenção a notícia de ontem. Tomara que esse crédito tenha sido alocado de algum meio, algum recurso que entrou, que a gente talvez não saiba, ou esteja desinformado, né? Mas não havia crédito. Agora com a notícia que vai liberar até 70%, 80% para funcionários públicos, ela é boa. Mas tem que ver se o crédito existe, né? Nós temos que dar uma pesquisada hoje. E aqui o preço também, né? Não, o preço parece que a porcentagem provavelmente... Vai até oito e meio por cento, né? É, efetivamente, até dez, né? Dez por cento com todas as taxas que existem, né? Mas e aí? Vai pra rua dia treze? Nós vamos pra rua dia treze, vamos aproveitar esse espaço, senador, pra convidar o corretor. Nós estamos se organizando através de mídias sociais aí, com Facebook, com WhatsApp. Vamos convidar, vamos convocar o corretor aqui a participar, porque o corretor tem responsabilidade, assim como qualquer cidadão tem, mas o corretor tem muito mais, porque ele vende imóveis, né? Ele vende o sonho de uma população que carece de uma habitação e carece de dias melhores. E ninguém tem dias melhores se não for proprietário da sua casa. Acho que a vida começa aí, quando você compra a sua casa. E o corretor sabe da dificuldade, o corretor é um ser humano bastante polêmico, crítico, entendido, então não carece explicar, adentrar nos porquês que a gente tá se mobilizando. Não carece. Acho que a mídia hoje tem informação abundante, os processos judiciais correndo, é gente sendo presa, parece que não há nem constrangimento mais em falar de corrupção. Parece que virou uma coisa natural, isso nos preocupa. Isso enquanto sociedade, enquanto cidadão, enquanto representante de uma categoria de corretores hoje, profissionais liberais que somos, nos preocupa. Nos preocupa muito. Então, por isso que a gente tem que fazer valer a nossa voz nas ruas e fica aí o convite pra gente se reunir e marchar junto nessa caminhada aí. Claudecir Contreira, obrigado pela entrevista. Obrigado, senador. Estamos à disposição no Cresce, se Deus quiser, daqui no máximo oito a dez dias. Obrigado. Tá certo e bom trabalho pra essa nova diretoria e boa transição entre vocês e o Rui Pinheiro, que durante um bom tempo foi o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Inclusive, pedi pra lá isso, pra gente convidar o Rui Pinheiro pra vir aqui, pra ele fazer um balanço do que é que ele apresentou durante a sua gestão nesse tempo todo.